Olá, sejam bem-vindos. Gostaria de iniciar o programa de hoje tirando algumas dúvidas enviadas e até pontos questionados por alguns internautas após a publicação do programa piloto ou programa 01, como alguns mencionam. O programa não é partidário, não é defensor deste ou daquele político. O programa tem um compromisso de informar e divulgar. Pessoas entram e saem, mas as instituições continuam e o nosso compromisso é com o retorno social e desenvolvimento do Brasil, que por meio deste setor de grande importância para o cenário mundial, influencia acordos comerciais, geração de emprego, além de pesquisas que propiciam melhorias para a sua saúde e a da sua família. Legenda Adriana Zanotto